Fala galera, JK Autopeças aqui com mais outro vídeo. Galera, chegou esse fiturna aqui, a gente foi buscar ele que tinha parado. A gente ia eliminar esse vazamentozinho de óleo aqui e revisar o motor de partida dele. Esportesco, você vê a situação da correia dentada. Folgado de tudo, ó. E gasta. Então essa correia aqui, ela já tá no ponto de trocar. A gente abriu aqui pra conferir como é que ela tava. E a gente diagnosticou que ela tá na hora de trocar. A gente já passou pro cliente aqui, ele já... Já autorizou. Faz a substituição dela e do tensor. Então fica de cá. Vocês revisem a correia dentada aí. Que o tempo de vida dela é estimado de 50 a 60 mil. Ou 4 anos. Então sempre é bom a gente tá visturando ela. Pessoal, aqui é muito importante fazer a limpeza do ciclonismo. O ciclonismo é onde vai ser montado a correia dentada. Então aqui tá cheio de areia, julejo, sujeira e barro. Então, é muito importante que não fique nenhum desses vestígios pra gente fazer a montagem do ciclonismo. Que é a montagem da correia aqui nas engrenagens. Fala galera, aqui a gente vai fazer toda a limpeza dos componentes que vão voltar pro carro. A capa de correia, a caixa de ar aqui, os mangotes, a capa de cima, a proteçãozinha aqui, que protege a correia. Aqui é a lavanderia pra gente lavar as peças. Pessoal, aqui o serviço foi finalizado. Já tá tudo montado, o ciclonismo. Vai ser trocado o óleo desse veículo. Vai ter colocado um óleo novo, né? E a gente tá pronto pra dar partido no veículo e liberar o veículo do cliente. Vai ter colocado um óleo novo e liberar o veículo do cliente.